Você tem que esquecer isso, aqui pra frente tem que levar todo mundo, os que votou e que não votou, pra entrar no ciclo, pra poder crescer a economia local. Vocês sabem quantos milhões em 17 meses, só nesses comércios aqui, a gente, eu digo investimento, 6 milhões. Um município pequeno, mas 6 milhões comprando no comércio local, eu fiz um levantamento de todos aqui, que eu preciso dizer quantos cada um ganhou. Mas 6 milhões foram investidos dentro do município em 17 meses, de agosto até hoje. E o melhor, a gente não atrasa o pagamento nem dos funcionários e nem dos credores. Aqui no passado, às vezes, o credor ficava aí 3 meses, 2 meses, aí o nosso reação credor é uma situação pequena. Então, começando, quando a gente atrasa aqui, é um mês pra gente pagar, quando a gente não consegue pagar tudo, a gente paga metade, paga mais da metade, manda tirar nota de todos pra empenhar e não passa mais de 2 meses pra receber. Às vezes, é problema de licitação, é produto que nós tivemos muito problema pra poder vocês vencerem aqui no processo licitatório, também os grandes empresários de cruzeiro.